A audiência pública de hoje, organizada pelo gabinete da vereadora Josete, atingiu o seu objetivo, que era discutir o transporte coletivo de Curitiba sob o enfoque da democratização. Nós temos um problema grave que tem se acumulado ao longo dos últimos anos, que é o prefeito baixar a tarifa sem ouvir o Conselho Municipal de Transporte, que está desativado há mais de 3, 4 anos, que não é ouvido e tinha que ser ouvido antes de baixar a tarifa. É a Câmara Municipal que é desrespeitada também na tarifa, sequer é ouvida. Bem, o objetivo da audiência pública é realmente trazer os elementos que têm gerado muitas dúvidas acerca do valor da tarifa e também da transparência do sistema de transporte coletivo em Curitiba. A gente tem um processo licitatório que aconteceu em 2010, mas que já existe, inclusive, por parte do MP, uma ação civil pública, questionando vários indícios de irregularidade. Enfim, houve várias ações, não só aqui em Curitiba, mas em vários municípios do Paraná, porque, infelizmente, há um cartel. Bom, acho que é importante, né, hoje a audiência pública aconteceu aqui agora. A gente debateu algumas possibilidades de democratização, claro, antes problematizando a questão, trazendo as questões que circundam a questão do transporte público de Curitiba, né, então por que a tarifa subiu, quais são as relações entre os empresários e a prefeitura. Acho que tem que estudar como que funcionam os mecanismos da URBIS, como é que funciona o fluxo de caixa, por que que reajustou a tarifa, por que a tarifa técnica está tão alta, por que é isso que viabiliza tudo que a prefeitura e os empresários de transporte hoje fazem. A gente tem vários indícios de irregularidades, o Ministério Público, ano passado, pediu a anulação do contrato vigente. Em 2013, o Tribunal de Contas, uma CPI aqui da Câmara Municipal, também apontaram irregularidades. O que a gente espera, e essa é uma grande crítica que é feita há tempos, é um mecanismo de maior participação popular, de controle social, de transparência. E se a gente não tem participação popular, se a gente não tem transparência, é óbvio que a gente vai ter corrupção. Legenda Adriana Zanotto